Fala pessoal, eu sou o Agásio e estamos aqui no Fortnite para a gente testar Lego Fortnite. Finalmente o dia chegou, eu estou muito empolgado, madruguei aqui, estou esperando o servidor abrir. Tem quatro horas que eu estou acordado para a gente poder fazer isso, mas finalmente abriu. Vamos ver o que é Lego Fortnite. Está empolgado? Deixa like aí, comenta, eu quero ver todo mundo falando Lego, 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 Lego nos comentários para eu poder ver vocês e bora lá. Vamos lá, galera, estamos aqui no Lego Fortnite. Esse é o mapa que, eita, mano, vamos ver o trailer. A gente já fez um vídeo reagindo a esse trailer, mas ele é tão bonito que eu quero ver ele de novo, cara. Eu devo ter visto umas dez vezes já esse trailer. Maravilhoso, bicho, vai lá. Sumiu, ó. Mano, essa foi a coisa mais linda que eu vi essa semana e olha que teve trilha de GTA 6. A gente fez react aqui também. Se você está acompanhando o canal, entra no canal, clica em Agazo aqui, vai em vídeos e vai assistir o que a gente postou, mano. Mano. E para você que está chegando agora e que nunca viu o canal, achei mais de 1500 vídeos de Lego aqui no canal, mano. Se você procurar por Lego Agazo, você tem vídeo para ver até 2026. Tem série de monte de jogo. Enfim. Nossa, mano, lindo. Lindo. Os caras que bolaram esse trailer, mano, ó. Estou de parabéns, velho. Olha quem chega aí. Legal esse... A noite é tensa. Vixi. 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 Só tem uma munição, mano. A galerinha aí, ó. Uh. Nossa, muito lindo, mano. Eu espero que mais gente possa querer conhecer e, sei lá, mano, experimentar Lego em todas as formas. Seja nos jogos Lego, Lego Marvel, Lego Dimensions, Lego DC, os Lego próprios, né, Ninjago e tantos outros aí. O Aventura Lego, tem tudo aqui no canal completo, as histórias. Eu duvido você assistir tudo, mano. E comentar o que está vendo em 2023. Em breve em 2024. Eita. O dia passou o dia todo ver esse trailer, mano. Lindo. Lindo e gostoso. Maravilha, mano. Aí é o seguinte, como a gente tem o mapa do Fortnite aqui, a gente tem a possibilidade... Porque está desabilitado, mano. Ah, seleciona o mundo primeiro, tá? Como a gente tem o... Coisa do Fortnite aqui, agora, se a gente for no vestiário, a gente tem os trajes do estilo Lego, tá bom? Joga com seu traje favorito e mais experiência de Fortnite. Vai ver quais itens você pode usar com o Lego Fortnite. Confira a página de detalhes de cada item. E aí a gente pode ver, tá bom? Então, ao invés da gente ter só os skis do Fortnite, agora a gente tem o estilo Lego de cada um, tá beleza? Antes de mais nada, eu peço pra você que vai comprar alguma coisa. Não faça que nem eu, mano. Aqui, ó. Vai no Hagazo aqui, no Apoia o Criador. E apoia o canal, sem custo adicional pra vocês, tá? Porque aí você apoia a gente. Apoia a gente a comprar a fralda pro Hagazinho e tudo mais. E não tem custo nenhum adicional pra você. Obrigado a todo mundo que apoia. E aqui na loja, olha só. Tem o Bananado Aventureiro, mano. A loja tá toda de Lego, cara. Que épico. Olha só, o Peixoto voltou, né? Quem tem Peixoto já tem o Peixoto. Tem o pacotão divergente, tudo em Lego, mano. O Canutin Leader, né? Que é a equipe de abraços, tá aqui também. Eu não tenho ela, mano. Caraca. Aliás, eu tenho ela. Tenho sim. Temos aqui o pacotão soldado de brinquedo. A loja inteira tá Lego, cara. Que coisa maravilhosa e espetaculinda. E aí, ó. A tarefa de exploração real tá tudo estilo Lego, né? Maravilha, então. Aproveitem. Aproveitem esse momento, ó. Treino Ninja. Vai lá, faz o movimento, mano. Que da hora, mano. E aí, você pode ver aqui no vestiário e pode ver as skins que a gente tem disponível no formato Lego, tá? Como a gente viu, algumas aqui a gente não vai ter. Algumas vamos ter. Por que tá tudo azul? Peraí, o Eminem não tem? Será que é porque não tem, mano? Ah, pode crer. Então, essas aqui são as que tem. São mais de 1.215 de Fortnite que vão estar disponíveis de Lego para o lançamento, tá bem? Algumas dessas tem essa parada laranja ou amarelo aqui embaixo. E tá escrito ali, ó. Um estilo Lego mais detalhado será adicionado a esse traje no futuro. Significa que eles colocaram, mas não muito bem, sabe? Eles fizeram assim, mais ou menos, por exemplo, mas eles vão mexer nessa skin de Lego para poder trazer mais vida para transformar a skin para ela não ficar tão genérica. Então, por exemplo, o Osso Otávio aqui, aí você tem a Medley. Alguns desses, eles ainda vão mexer e vão fazer updates no futuro, né? Porque são muitas skins e tem muita coisa. Então, todos que tiverem essa chave de feira, que é esse martelo com essa chave, vão ser mexidos, né? Magnata Mago. Vocês estão vendo que eles estão meio genéricos, mas aí você tem o Peixoto, por exemplo, que tá lindão, tá? E aí, aqui, caras, como eu falei para vocês, super-heróis. A gente provavelmente deve demorar um pouquinho para começar a ver. Imagino que Lego DC e Lego Marvel, a gente tenha uma facilidade maior, porque agora envolve três empresas, né? Envolve a Epic, a Lego e a terceira, que é a DC, a Marvel e tudo mais. Então, como eu falei para vocês no vídeo de React, eu acho que o Lego Marvel e o Lego DC, por você já ter setes Lego e as duas já trabalharem juntas, talvez seja mais fácil de acontecer, tá? Então, vocês começam a ver aqui, ó. Não temos nenhuma dessas aqui, tá? E esses, tipo, Eminem, essas paradas dependem do artista também para poder envolver na parada. Então, eu imagino que vai ser um pouco mais complicado, porque os caras têm que negociar um por um, né? Tipo, Neymar, essas paradas assim. Personagem de videogame, os caras têm que negociar com as empresas que detêm os direitos desses personagens. Então, é uma negociação mais diferenciada. E aí, não sei se vai acontecer. Só que, né? É meio complicado, porque não existe set desses personagens aqui na vida real. E aí, ficaria meio confuso. Talvez passe a existir. Não sei. Se tem alguém que pode fazer as coisas acontecerem esse collab agora, tá? Então, aqui a gente já vendo que Lego Marvel também não tem. Embora eu ache que vão ser adicionados em breve, pelo menos alguns. Porque, afinal de contas, Lego e Marvel já trabalham junto. Já falamos sobre isso. E o anime, né, mano? O anime é o que eu ficaria mais assim de acontecer. Porque, por exemplo, um Lego Goku... Será que rola, mano? A gente já fez um unboxing aqui no canal de Lego Dragon Ball. Só que era aquelas coisas que a gente comprou, meio duvidosa aí, pra poder testar e mostrar pra vocês. Procure aí Lego Dragon Ball H se você quer ver esse vídeo, tá? Mas, aqui depende da Lego, da Epic e da empresa de Dragon Ball. O que, provavelmente, é sempre complicado, né? Mas, enfim. Temos bastante coisa aqui. Eu escolhi o Emeline, não sei por que. Eu vou escolher uma skin aqui pra gente, mano. Olha lá. Olha, mano. Olha o que eu tava falando. Já temos, então, algumas de Lego Marvel, ó. Eu tava falando pra vocês. Que bacana. Então, algumas do collab já estão rolando. Então, tem o Hulkzinho. Tem o Homem-Aranha Zero, que foi o collab do coisa. Tem o Gambit, mano. Que da hora, velho. Então, alguns da Marvel estão disponíveis, ó. Wolverine. Temos aí a Vampira. Que maneiro, mano. Surpresa, né? E o Star Wars também. Que os caras conseguiram, então, fechar essa negociação. Antes da hora. Muito bom isso. O que que é isso aqui? O coração negro. Muito bom, mano. Eu vou com a do Fortnite só pra celebrar esse momento, tá bem? Vamos nela. Amei, mano. E aí, você nota que o estilo Lego, ele aparentemente... Será que ele tem o estilo das costas, essas coisas? Provavelmente não, né? A gente tem só o estilo Lego mesmo. Não seria uma coisa muito louca, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então, com a equipe de abraço. Olha que bonitinho, cara. Selecionar o mundo, tá bem? E aqui... Ah, mano. Olha que da hora. Então, Lego Fortnite vai ser apenas um hub. E aqui dentro a gente vai encontrar os mundos pra gente poder acessar. Que bacana. Então, tá bom. Vamos esperar carregar aqui pra gente poder acessar um dos mundos. E é aqui que eles vão acrescentar também as outras experiências. E é aqui, nesse hub, que você vai conseguir colocar as suas skins de Lego funcionando. Vamos tentar de novo aqui. E eu já volto assim que funcionar. Criar novo mundo. Então, aqui é que nem o Minecraft, mano. Você pode criar o mundo próprio e você pode compartilhar o mundo. Provavelmente. Mundos compartilhados são mundos para os quais você possui uma chave de acesso criada pela pessoa proprietária pra emitir do seu acesso quando ela não estiver online. Então, você pode ir lá mexer no mundo mesmo a pessoa não tendo online. Eu vou criar o mundo aqui. Cara, deve ser da hora de fazer uma live disso, hein? Ó, espaço pra novo mundo. Temos vários espacinhos aqui. Belezura. Vou selecionar. E aí, mano? Olha lá. É que nem o Minecraft mesmo. A imagem de capa pro seu mundo. Eu vou botar isso aqui. Mundo 1 de agazo. Novo mundo de sobrevivência. A gente pode ter o survival e o sandbox, tá? Sandbox provavelmente é só pra construção. Gere os itens que quiser. É o modo construção. E o sobrevivência. Construa o colete e encara inimigos. Caraca, mano. Seed, né? Pra você poder entrar na parada. Inimigos, fome, temperatura, vigor. Eliminação. Você pode acertar pra bater em outras pessoas, né? Então, o personagem da pessoa pode ser eliminado ou não. Soltar inventário ou sofrer eliminação. Aquele modo que se você morrer, você perde seu inventário. Criaturas amigáveis. Se você colocar aqui, as criaturas amigáveis vão aparecer no mundo. Desligado. Criaturas amigáveis não vão aparecer. Então tá. Alguns elementos da progressão podem ser bloqueados. E habitantes podem ser ligados. Os NPCs, né? Cara, vamos lá, então. Mundo 1 de agado sobrevivência. Após o mundo ser criado, não podem ser alterados. Tá bom. Então não pode ter o do ofensivo, obviamente, né? Só lembrando ali. Tá criando o mundo, mano. Ah, moleque. Vai começar, mano. Que doideira. Que doideira. Começou o primeiro vídeo. A gente tava aprendendo e vendo as paradas todas. Eu não quis começar direto dentro da fase, não. Porque a gente... É tudo novidade, né? Tem muita gente lá. Eu fiz dois vídeos no Instagram. Fiz os vídeos do TikTok. E a galera sempre perguntando, tipo... Pô, o que é isso? É um filme. Porque eu tava reagindo a cutscene. O que tá acontecendo? Então, esse tipo de vídeo aqui serve pra mostrar e conferir juntos com vocês. Cara, vai começar. Vai começar. Mano. 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 Falar com a bombardeira estelar. Mano, peraí. Peraí, mano. Mano, olha que coisa linda. Eu tô em choque. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não tava esperando por isso, velho. Olha. Olha. Olha, mano. As vaquinhas, mano. Meu Deus. Que da hora. Pera, vamos falar com ela. Ah. Onde estou? Quem é você? Quem sou eu? Lembra que ela foi pra cá? Peraí. Isso eu já sei. Meu nome é Bombardeira Estelar. Muito prazer. E você é a Gaslo? Por que esse nome me soltou familiar? Obrigado, mano. É a primeira vez que eu tô nesse lugar diferente como esse. Mas que bom que nos esbarramos. Aqui pode ser perigoso. Melhor nos prepararmos por precaução. Preparar? Parece que tem muita madeira e granito por aqui. O que será que podemos fazer com isso? Hum. Podemos construir, né? Temos a construção. Mas eu vou... Na base do survival... Todo survival você começa dando soco na árvore, né? Então aqui não é diferente. Meu Deus. Meu Deus. Não! Não vai cadar nenhum, mano. Ó, moça. Me ajude. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho nem receita, mano. Tá. Peraí. Peraí. Eu vou pegar um treco no chão, mano. Pelo amor de Deus. Essa pedra aqui. Olha, tá granito. Não. Já posso. E essa aranha que saiu aqui de baixo? Caraca! Já começa assim, mano. Ok. Beleza. Seda. Beleza. E essa pedra flutuante aqui? Granito, mano. Com granito, eu não posso construir absolutamente nada ainda. Tem que achar ingredientes pra desbloquear. A galinha, ó. A galinha de lego, cara. Que hilário, cara. Meu Deus. Ô, frango. Nada pessoal, mano. Ah, dá pra interagir, né? Além de agredir, porque eu só tô agredindo, dá pra interagir também. Então temos carne, temos pena. Nada de bloquear ainda, tá? Caraca! Coleta milho. Nem tudo se resolve na base de bater, né? Então, peraí. Deixa eu pegar mais milho. Mano, tá muito lindo, cara. Peraí. Coleta mais milho. Mais milho. E se tem uma sacada boa que eles tiveram, foi colocar isso no Fortnite pra gente poder colocar... Já entrega. Não posso quebrar. Já entregar pra uma quantidade grande de pessoas, né? De forma gratuita, assim, pra poder jogar. Então quem tem Fortnite joga o Lego Fortnite. E tomara que isso só se expanda, mano. Tomara que seja o início das coisas. Temos um mapa. Olha só, mano. Toma essa, Minecraft. A gente tem um mapa. Sacanagem. Não vou ficar chutando o outro pra poder elevar as características positivas desse, né? Só brincadeira. E aí, moça? O que mais eu posso fazer pra me preparar? Parece que tem muita madeira e granito. Ela tá querendo que eu pegue madeira e granito. Ih, rapaz, tô com fome. Pera, tô com fome. Tá. No meu inventário, vou pegar um milho. É um milhozinho na mão, mano. Pera aí. Fome. Hum, que delícia. Eu tô vendo ali em cima, no canto superior esquerdo, que eu tenho a minha barra de fome. Ah, eu acho que é esse treco verde em volta de mim. Isso, exatamente. Então o que tá em verde em volta do nosso ícone ali é a nossa fome. Aí, ó. Fechou. O coraçãozinho é o nosso life. E embaixo ali tem a temperatura. Se tiver muito quente, deu ruim. Se tiver muito frio, deu ruim também. Imagino que a gente vai ter que fazer roupas e outras coisas mais. Dá pra esquivar, tá bem? Tem uma vaca ali. Deixa eu ver se dá pra interagir com os bichos. Sem matar eles, né? Fazer carinho. Ah, mano. Eu tava agredindo, mas dá pra fazer carinho também, velho. E o frango dá um ovo. E sai todo, todo se querendo. Falando, caraca, alguém fez carinho em mim. Ah, tá vendo, mano? Todos os pessoas e animais precisam de carinho. Coletar fertilizante. É basicamente pegar o cocô da vaca, né? Ah, fazer carinho na vaca. Mano, dá pra fazer carinho em todos os bichos de Lego, mano. E a vaca já dropou um leite aqui pra gente. Que beleza, hein? Você também, ó. Dropa um ovo. Ah, mano. Então fazer carinho é positivo também, hein? Ó, tem cocô de vaca aqui. Dá pra pegar, obviamente. Isso. Quem diria que eu estaria acordado desde as 5 da manhã pra coletar cocô no chão do mapa, não é mesmo? Muito bom. Agora, mano. Ô, moça. Vai ficar de noite. Me ajuda. Ela só fala que eu tenho que pegar. Ó, essa comida parece apetitosa, mas eu não preciso de muito mais energia pra encarar uma aventura. Se eu soubesse como, eu cozinharia. Eu devia ter me matriculado no curso de culinária do Chef Carnudo quando eu tive a chance. Parece que tem muita madeira e granito por aqui. Ô, moça. Eles botaram o pior NPC pra poder dar um oi pra gente, né? Ele não fala nada pra gente. Tá bom. Então, madeira e granito. Deixa eu tentar pegar. Como é que eu pego madeira e granito? A árvore não vai rolar, né? Então, imagino que tem um arbustinho, um negocinho meio... Ai, ó. No chão. Maravilha, amigos. Então, finalmente, a gente pode construir uma fogueira. Fornece calor e luz. Mano, que jogo legal, velho. A fumaça produzida pode ser vista de muito longe. Então, isso pode ser um problema, né? Pode ser complicado. Temos mais informações aqui, ó. Total de ingredientes e tudo mais. Tá. Precisa de três de madeira pra fazer uma fogueira. Já tá ficando de noite. E a gente perdeu muito tempo coletando cocô de vaca. Mas calma, gente. Emocionados, calma, hein? Ó. Tem mais madeira no chão. Ok. E o granito deve ser a pedra, será? Mais madeira. Delicinha, mano. Que delícia. Tudo portuguesinho. É porque fez a boa demais. Lego fez a boa demais. Os caras fizeram uma parceria muito sensacional linda, mano. Muito, muito épico. O pedão da trocadilho. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Granito. Show. Granito. Eu quero fazer um machado, maluco. Vamos fazer a picareta. Fazer as paradas pro primeiro dia. Não posso fazer nada a não ser uma fogueira. Olha que bonito, mano. Nossa, cara. Eu tô emocionado, cara. Eu tô... Velho. De todas as coisas que eu imaginei que a gente ia ver de Lego, isso não tava no meu radar, velho. Isso aqui foi surpresa total. Quem teve a ideia na Lego de fazer isso tá de parabéns, tá? Tão de parabéns aí. Faz o ovelhinha. Ah, que menininho, mano. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Aranha é sempre do mal, né, mano? Peraí, peraí. Eu tô comendo. Eu preciso bater. Preciso bater, preciso bater. Vou consumir o leite aqui. Peraí, os aranhas. Boa. Mais cedo aí pra gente. Os inimigos já tão vindo de noite. Já tá ficando escabroso. O que aconteceu aqui? Cocô, né? Não é só cocô de... Não é só cocô de vaca, mano. É cocô, qualquer cocô. Faz carinho. Olha lá, os bichos fazem cocô, mano. Então vamos coletar, né? Por que não? Gostei desse negócio de fazer carinho e o bicho dropar coisa que você não precisa matar ele o tempo todo, né? Você pode, tipo, ficar suave. Você só não pega carne. Mas você pode comer o ovo também, por exemplo. Proteína, né, mano? E aí se cura porque você tá cheio das... Ó, lá embaixo já tem um lobisomem, mano. Deixa eu ficar longe dele. E vou descer ali embaixo pra pegar mais pedra porque tá lotado de pedra ali. Mais madeira. Vamos ver o que a gente pode construir depois que a gente pegou tudo isso, né? Só isso. Ah, vou meter uma fogueira aqui então já que o jogo talvez pede pra isso. Segura. Ó, então na hora de construir, cara, a gente vai apertar o botão pra construir. Temos o modo de ajuste que a gente segura o botão direito e ajusta. Podemos girar aqui, ó, pra um lado e pro outro se a gente quiser, tá? E mover. E entrar no modo de construção ou sair com o ESC. Então, ah lá! Duas receitas de construção. Casebre simples, ô moça. Caraca, moça. Eu tava querendo uma fogueirinha, né? Vamos ficar aqui, tá chovendo, filha. Deixa eu ver. Sempre um prazer. Sua fogueira vai nos aquecer se o frio aumentar. Nós, né? Ela já se incorporou ao nosso time. Tudo bem, tudo bem. Eu não tava esperando por isso. Se nos perdemos durante uma aventura, o sinal de fumaça nos guiará de volta ao acampamento. Ah! A chuva me preocupa. Não precisamos de um abrigo? É, mano. Você pode construir um casebre simples acessando o menu de construção. Preciso de mais madeira. Se precisar de mais madeira, tem umas arvorezinhas que podemos acertar para coletar recursos. Tem bastante madeira no chão, mas você também pode quebrar arbustos para coletar madeira e fibra. O arbusto, né? O arbusto dá para dar pancada nele. Olha lá. Toma essa, arbusto. Caralho! Aí, rapaz. Eu bati na abóbora sem querer. É no arbusto que eu tenho que bater, ó. Ah, mano! Que da hora, velho! Que da hora, cara! Eu achei muito legal que o mundo é real, assim, né? Não é um mundo de Lego. Isso que eu quero dizer. Então, simplesmente, você interage com as coisas reais. Tipo, esse arbusto real. É uma plantinha. E aí vai. E dropa os itens que a gente precisa. Então, temos mais madeira aí, mano. Deu bastante madeira até. Deixa eu pegar esse que está aqui no chão também. Ele está de noite. Está escabroso, né? Temos aqui uma bancada de criação. Mas temos aqui nas construções, ó. Um casebre simples. De 13 de madeira. A gente tem só 9. Calma, moça. Já volto. Eu vou pegar mais madeira. Vou tentar não me envolver com os monstros da noite e da chuva. Vai, 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 vai. Meu Deus, cara. Que legal, velho. Vocês querem mais vídeos, velho? Se vocês quiserem mais vídeo, deixa o seu like. É isso que você esqueceu de dar like no início. E fala mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. Pelo amor de Deus, mais vídeo, mano. Porque... Está doido, velho. Vamos passar o Natal aqui. Vamos passar o Natal no Lego Fortnite. Que da hora, mano. Que gostosinho. Até agora eu estou adorando. Assim, não fizemos nada ainda. Mas eu estou adorando. A ideia é boa. E o mapa é interessante, né? E jogar de um também. Eu acho que eu falei no vídeo do React que talvez dava para jogar com 4 pessoas. Mas o lobby do Fortnite são 16, né? Então talvez dê para jogar com 16 pessoas. Imagina você e 16 amigos. Eu não tenho amigo, né? Então dá difícil. Mas eu tenho 16 amigos brincando num mapa assim, velho. Ah, ela está me ajudando. Ah, aí sim, velho. Obrigado por ser uma amiga, amiga. Olha, vamos lá. Vamos coletar então. Fazer meu casebre simples aqui do lado. Começaram a... Olha! Botamos a base da parede. Então começaram a construir. Partes restantes, mano. Então, ó. Cada parte vai precisar de mais itens. Então o pilazinho... Eu posso colocar ele onde eu quiser? Será? Vou tentar girar. Uh... Posso botar ele aqui? Você está com frio? Eu estou mesmo, mano. Eu preciso entrar... Espera aí. Deixa eu chegar perto da fogueira. Aí já ficou mais suave, né? Deixa eu ver. Dá para botar aqui. Que da hora, mano. Botar aqui. Nossa, que legal, velho. E aí eu posso... Deixa eu ver... Trocar partes. Já colocamos então dois que a gente precisava. Precisamos de um piso de casebre largo. Do chão, né? Ótimo. E agora a gente precisa de parede de casebre. Só aqui atrás? Ah, estágio 1 de 3. Cara, então temos várias estágias para continuar construindo a parada. Que maneiro, cara. Espera aí, então. Vamos então para meia parede de casebre. Bota aqui em cima. Legal. Não sei se deixei madeira para isso tudo, hein? Pelhado. Agora vai ficar suave aí, ó. Estágio 2 de 3. Está concluído. Vamos para o terceiro estágio agora, vai. Ih, tem uma parada aqui em cima. Troca partes. Temos aqui uma cumeira. Cumeira de casebre. Eu não sei o que é cumeira, mas ó... Show de bola. Ganhamos então receita de construção à cama. E é legal que você vai ganhando as paradas, não necessariamente só com os itens que você vai pegando, mas aprendendo a construir, né? Então aqui a gente já não tem chuva. Olha a minha sombra. Eu tenho uma casa. Vem, moça. Está fazendo, moça? Dá para fazer dancinha? Mas não dá. Ai, 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 ai. Estou feliz então. Construí uma casa dançando na sombra. Show de bola, moça. É, e agora? Sempre um prazer. Esse abrigo vai ser perfeito para proteger a gente no clima de qualquer inimigo que esteja por perto. Não aguento mais catar pedras e gravetos à moda antiga. Se tivermos uma bancada de criação, podemos fazer ferramentas. Onde será que eu construo? Você deve construir a bancada e um abrigo para proteger ela da chuva. Será que sempre é no abrigo? Vamos lá. Modo construção. Temos praça de vila, mano. Pode começar a construir uma vila logo de cara. Temos aqui então a bancada de criação. Então, abriu aqui também, galera, peças de cor... Ah, lá, maluco. As peças, então, dá para você fazer fundação de madeira do jeito que você quiser, né? Grandona, muito grande, pequenininha. Olha aqui, ó. Temos pisos, paredes, suportes, telhados e mobília. Temos uma cama que também precisa de madeira. E recentes são as coisas que a gente conseguiu recentemente. Cara, que maneiro e utilitário, né? A gente vai precisar da bancada. Temos granito. Não temos madeira suficiente. Então, vamos catar. Pera aí. Está muito escuro, moça. Está muito escuro, moça. Como é que eu vou lá fora? Eu não tenho fogueira. Pera aí, eu vou me aventurar, mano. Estou com frio. Vamos ver até quando o frio nos afeta, né? Pera aí, coleta a framboesa. Ah, mano, olha que legal. Então, eu posso coletar e talvez nascer de novo, né? Ou eu posso descer o sarrafo no negócio. Olha lá. E aí, ele desaparece. Eu coleto vinhas. Está frio, mas calma. Emocionados, calmem. Aê. De bola, pega um pouco de madeira. Quanto madeira a gente pegou? Duas. Então, a gente precisa de mais madeira. Vou bater nesse arbusto aqui, coitado. Ih, estamos com frio, mano. O frio começou a causar dano na gente, é isso? De tempos em tempos, a gente vai tomando dano. Tomei a framboesa. Eu só não entendi porque quando eu encho os meus itens, eu fico sem a mão, né? Aí eu tenho que consumir o item para poder comer. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada aqui. Coletar um pouco de fome. Mas isso aqui dá para bater? Ó. A arvrinha fraquinha dá para quebrar na base do soco, mano. Então, muito lindo. Show de bola. Me dá mais madeira aqui. Temos sete de madeira. Eu acho que dá para voltar porque eu estava me dando um negocinho ficar com frio na chuva, maluco. Eu tenho esse negócio assim. Pera aí. Vou pegar o granitinho aqui. Tem um outro granito aqui do lado. Mano, que massa. Ah, lá. Se a gente correr, a gente tem uma stamina ali também, né? A mulher fazendo marshmallow, mano. Marshmallow de Lego. Ó, minha filha, me ajuda. Você não é do meu time? Você ficou aqui na fogueira? Está tudo suave, então. Beleza. Eu faço tudo, então. Vamos lá. Bancada de criação. Vou colocar ela bem ali. Olha, eu posso colocar onde eu quiser dentro da estrutura, cara. Tocha. Ferramenta comum. Então tá. Falar com a bomba dele estelar. Virou a bancada de criação. Já me deu várias ideias e invenções, tipo ferramentas. Será que somos as únicas pessoas que seriam transportadas pra cá? Talvez devêssemos construir algo como uma praça de fila pra atrair pessoas das redondezas. Ah, então a gente faz a nossa própria cidade, maluco. Então vamos lá. Machado da floresta. Madeira e granito. Picareta. Madeira. Tá bem. E temos aqui a tocha. Precisa de madeira e vinha. A gente tem pouca madeira. Eu vou pegar o machado da floresta, né? Vamos criar. Mano, que massa, véi. E aí o machado tá na nossa mão, hein, agora. Ah, maravilha. Mas ela pediu pra gente fazer, na verdade, essa... Olha, apareceu aqui uma serraria e uma grelha. A grelha deve ser o local pra você poder... Ah, transformar ingredientes e reduzir a fome. Tá bom. E a serraria constrói objetos como tábuas e varas para uso na criação. O dia está nascendo. E a noite foi... Olha, mano. Mano. Que lindo que tamo, mano. Não tamo? Aí. Caraca, maluco. Lindo. Lindo demais. Maravilha. É... Ela pediu pra gente construir. Vamos seguir ela aqui, ó. Você se arrependeu de construir algo em um determinado local. É só destruir e reconstruir em outro lugar. Ah, mano. Olha. O que esses caras fizeram, mano? Que da hora. Vamos usar nosso machado ali agora. Isso. Eu vou seguir esse treco aqui brilhoso, mano. Olha lá. Será que é tipo os encriqueiros do Leg Roads, cara? O Leg Roads andou pra que esse jogo pudesse correr, né, cara? Meu Deus. Que da hora. Vou seguir. Vou seguir o bicho. Tô abandonando tudo e todos. Fala aí, tia. Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus, mano. Uma framboezinha. Eu tenho mais inventário, né? Deixa eu ver. É o Tab. É, o Tab e tal. É o nosso inventário. Ó, já tem uns lobinhos ali. Será que esse brilhinho tá me levando pra morte, mano? Tá cheio de inimigo aqui, cara. Basicamente é isso mesmo. Ô, bicho. Que que é isso? Ah, não. Me levou pra um tesouro. Isso. Pera. Pega tudo. Ok. Agora você vai correndo, maluco. Dá pra pegar o baú mesmo? Não. Não dá. Eu queria pegar esse baú pra levar pra casa, né? Dá pra fazer o armazenamento aqui. Calma. Nossa, o life tá podre. Eu vou comer uma abóbora. Aí, mano. O que que acontece? A gente não sabe onde vai voltar pra casa. Ih, rapaz. Que que é isso? Ui. Calma, lobo. Eu não quero perder meus itens e morrer logo na primeira gameplay, cara. Deixa isso pra, tipo, sei lá, uma segunda gameplay. A gente pode ver a fumaça. Ai, mano. Sai. 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 Ó, tem umas construções ali também. Ali é a nossa fumaça do nosso acampamento ali, mano. Será que eu vou ter que enfrentar o lobo? Nada aqui, mano. Isso. Isso. Vai lá pra sua casa. Eu tô aqui na vida do pacifista. Uh, belezura. Belezura. Abrir aqui também dois de dano. Legal. Aumentou em um de dano. Imagino que materiais melhores vão causar danos melhores. A gente vai poder coletar as paradas melhores. Franguinho. Dá um ovo aí, tio. Eu vou lá, então, construir minha... Deixa eu ver se dá pra construir já, né? Ah... Não. Praça de construção não. Mobília não. É aqui mesmo. Aqui, ó. Praça da vila. Eu preciso de mais madeira e mais granito. Então, não dá. Acharam que dá pra bater nessa ravão aqui já? Opa! Aí sim, hein? Só que vai batendo na resistência do machado. Meia hora pra quebrar essa... Olha! Ah lá, velho. Os troncos do Fortnite. Vocês lembram daquela mecânica? Eu acho interessante... Que o Fortnite, ele... Vai adicionando mecânicas. E mecânicas na brincadeirinha, né? Tipo, olha que legal. Agora você pode quebrar. E aí, essas mecânicas, elas... Ficam ali dentro do jogo. E podem ser aproveitadas em outras experiências, né? Mesmo que... É... Suma do Fortnite, por exemplo. Ainda existe a possibilidade de utilizar. E aí é interessante. Que a gente vê, por exemplo, a utilização aqui. No Lego Fortnite. Que nos pegou de surpresa, mano. Fortnite tá de sacanagem com a gente com esse jogo aí, velho. Meu Deus. O que mais tá por vir aí? Fazer carinho no bichinho. Muito bem. A única coisa que deixa a desejar aqui com relação ao Minecraft, por exemplo. E que o Minecraft se sobressai tranquilamente. É a capacidade de construção do mundo. Por exemplo, no Minecraft, se eu bato no chão, eu vou pra baixo. Né? Então tem essa questão aí de você moldar o mundo de uma forma muito mais... Mais possível, né? Cheia de possibilidades no Minecraft do que aqui, por exemplo. Mas, como um jogo survival de construção de coisas. Me parece um tanto quanto interessante. Agora a gente sabe que a gente tem matéria suficiente. Madeira tem. Pegamos várias. Agora tem que sair pegando granito, mano. Só as pedrinhas no chão. Pra gente construir a parada da vila ali e ver o que vai rolar. Vou pegar aqui. Eu tô fazendo essa gameplay sem cortes também, né? Porque como é a nossa primeira gameplay... Poxa vida, velho. Que da hora. Será que tem limite de... De peso? Provavelmente não, né? Deve ser o limite. Deve ser só o próprio inventário mesmo. Vou coletar um granito. O problema é que pegamos um granito. Vou sair catando pedra aqui, ó. Mais uma aqui. Boa. Seis granito. Sete granito com esse aqui. Será que com a picareta eu quebro o granito e eu ganho mais granito? Ah, ah, ah. Ah, pode vir, aranha. Aê, moleque. Show de bola, hein? As vinhetas. Os vinhas. Mais madeira. Ah, vocês tão vendo mais granito, gente? É o que nos separa aqui do progresso nesse momento. Talvez dá pra bater nessas pedras aqui e pegar... Quando a gente tiver uma picareta, né? Vou voltar pra base. Aê, moleque. Agora sim. Às vezes dá pra pegar granito a mais. Será? Boa. Eu vou voltar pra base e vou fazer uma picareta também. Aí a gente não fica dependente de catar pedra no chão. A gente pode bater nos lugares ali e pegar. Olha lá a nossa base, mano. Bonita no alto ali, né? Show de bola. Vamos até lá. Mano. Que maneiro. Vamos, 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 vamos. E vou comer, né? Vou comer uma abóbora. E aí, moça? Ó nós aí de novo. Do lado da nossa... Incrível. Fogueira. Fogueira parece que é um item básico, né? Vamos. Ah não, não preciso de ir ali. Vou construir aqui direto, ó. Uma praça da vila. Vou botar bem aqui. Nossa, nossa, nossa cidade vai ser igual a Minas Gerais, né? Olha, vila 1 de Agazo. Dá pra botar o nome que eu quiser? Escolher o ícone. Vou fazer aqui um... Castelinho. Escolher a cor. Ahn... Verde, vai. Muito bem. Casebre duplo. Será que vai vir? Ver aprimoramentos da vila. Olha, mano, que da hora. Então a gente cria uma vila. A gente tem a central da vila. Podemos aprimorar a vila, né? Use pontos de vila e materiais pra aprimorar a sua vila. Você aumenta a capacidade da vila, adiciona benefícios úteis e bloqueia novas receitas de construção de mobília. Então temos aqui madeira e granito pra poder fazer isso, né? Serviço de coleta e tudo mais. E aqui na central a gente vai liberando, ó. Visitantes amigáveis visitarão a vila. E aí a gente vai ficar de olho nisso aqui, ó. Vila em crescimento. Essa vila pode receber um habitante adicional. Massa, mano. Então vamos ver o que que rola. Deixa eu conversar com ela aqui. Aposto que essa praça de vila vai atrair pessoas em busca de um lugar seguro pra passar a noite. Como eu queria que aqui tivesse umas camas, hein? É sempre bom acordar em uma cama, principalmente depois de dormir. Se fizer uma quantidade suficiente, pode até chamar uma amizade pra ficar na sua vila. Hum... Será que dá pra botar cama avulsamente, mano? Deixa eu ver. Vou abrir a cama. Cama precisa de 10 de madeira. Vou botar uma cama aqui na praça, mano. Nesse primeiro momento a gente pode depois destruir, né? Vou botar aqui, ó. Quem quiser vir. Designar para a cama. Como assim? Ah, eu posso escolher um habitante pra dormir na cama. Então essa aqui é a minha cama. Ok. Eu tô dormindo. Eu posso acordar? A moça veio doida aqui pra pegar uma cama pra ela, né? Tadinha. Eu vou fazer uma outra cama pra ela, porque ela nos ajudou com informações. Todo mundo dormindo aqui perto. Olha, ó. Designar pra cama. Mas ela não tá. Ela não é habitante, mano. Vem cá. Ei, é você. Aquela cama parece ser bem confortável. Já tentou dormir nela? Vamos pedir pra algum visitante morar na nossa vila. A união faz a força. Além disso, quem quer que se mude pra cá pode nos ajudar a coletar recursos. Ah, olha isso, maluco. Bombadeira estelar não precisa de cama, mano. Ousada, hein? Deixa eu ir lá fazer a minha picareta. Maravilha. Show de bola. Criaram? Que delícia, mano. Que delícia de jogo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou parar a gameplay aqui pra postar, pra não ficar muito tarde. E a gente continua a partir daqui no próximo vídeo, se vocês quiserem. Então deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal. E veja outros vídeos de Lego procurando por Lego a gaso. Grande abraço. Me fala o que você achou. Valeu. E tchau. E tchau.